Fim de jogo, Palmeiras está na quinta final do Campeonato Paulista consecutivo. Que fase do Palmeiras, né? E o que resume essa classificação é isso daqui, ó. Hendrik, o que esse moleque faz? Que semana desse moleque? Que semana? Ele não tem estrela, ele tem um cometa incorporado nele. Esse moleque tem muito futuro. Quem ainda insiste em falar que não tem? Ele não está num time que, ah, o time estava mal, ele entrou e está salvando o time. Ele está num time multicampeão e entrou e está sendo a estrela desse time com 17 anos. Não é brincadeira. Palmeiras vai com muita moral para a final. Passou pelo Novo Horizontino, uma ótima equipe. Mais uma vez o Palmeiras chegar na final. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem que aguentar esse esporco de novo, de novo. Novo Horizontino, quando tem oportunidade, tem que matar o Palmeiras. Esse primeiro tempo era para ter feito o gol. Era para ter feito o gol no primeiro tempo. Não fez. Hendrik. Hendrik neles. Oh, meu Deus. Eu não aguento mais. Acaba 2024. Vem o Palmeiras pela direita. Mike levantou. Flaco Lopes e cabeça tocou. Hendrik no banco de gol para você. Bateu. É bola na rede. Hendrik. A joia, a cara, não perdeu. Gol. O do Palmeiras pela direita. O do Palmeiras do Águias Parque. Rádio Crack Neto. Rio 1, 17. Hendrik. Magistral. Hendrik. Na cara, não perdeu. Ele não perdeu a marca. Sobrou perto da marca. Peral, ele chegou. Dominou. Fuzilou. No canto direito de Jordi. Hendrik. Balança. Vai pra dança. Ele é fera. Foi pra galera. Esplode a torcida no verde. Hendrik. É pura adrenalina de mais o Palmeiras. Dando um passe importante à classificação da final do Paulistão. Hendrik. Na rede do futebol do Brasil. No placar da Rádio Crack Neto. 1,75. Vem cruzado. Olha pro Flaco Lopes. Ele tocou. Nossa. Ei. Caraca, velho. Olha essa porra, velho. Olha isso aí, irmão. Olha isso aí, velho. Tá louco, gente. Isso não é normal, irmão. Olha o moleque fazendo gol de novo, velho. Caralho, mano. Na moral, que estrela, hein, gente. Que estrela. Que estrela tem o Hendrik. Puta merda. Gol do Palmeiras. Gol do Hendrik. Há um minuto atrás, ele teve uma raspada. Quase que ele tinha feito gol. Na sequência, o garoto não perdoou. Ele tem que jogar por dentro mesmo, né, cara. Tem que jogar por dentro. Porque, pô, mano. Ele não pode ficar muito preso ali na lateral do campo. Ele é um jogador muito inteligente. Que sabe os espaços no campo. Mano. Caraca, de novo. O moleque acabou de fazer gol. Em Wembley. Fez gol. No Santiago Bernabéu. Com o diretor Florentino Pérez. Assistindo ele lá no estádio. Em loco. Mano. Com 17 anos. O que você tava fazendo? Porra. Com 17 anos, mano. A preocupação maior era passar neném, né, mano. Fora isso, o que a gente fazia? Jogava de videogame. Essas outras porra. Olha o que o moleque tá fazendo. Faz gol nesse estádio foda. Dois jogos na seleção brasileira. Dois gols. E agora volta aí pro Palmeiras. Pra, no momento, decidir a semifinal do Campeonato Paulista. Ele pegou até o escudo do Palmeiras aqui, ó. Essa imagem até deve rodar aí. Porque, pô, ficou uma imagem bacana ali. O Palmeiras é finalista no Campeonato Paulista de 2024. Devia só quem foi o herói da partida. O herói do jogo. O cara que fez o gol que levou o Palmeiras pra final. Endri. Gol em Wembley. Dia 26 de março, gol no Bernabéu. Dia 28 de março, gol no Allianz Parque. Colocando o seu time na final do campeonato. O Endri que tá simplesmente escrevendo a história diante dos nossos olhos. Pra ter feito o gol, o Endri que saiu com uma lesão na coxa direita. Que, inclusive, ele reclamou bastante no último jogo contra a Espanha. Quando ele tava jogando pelo Brasil. Mas, ainda assim, ele terminou a partida. Jogou pelo Palmeiras e ajudou o seu time ir pra final. O final tá definida do Campeonato Paulista. Palmeiras contra Santos. Um clássico que vai parar São Paulo. E eu diria até que o Brasil. Porque, realmente, são dois times históricos. O Santos, que caiu pra Série B e agora tá na final. O Endri que jogando o seu último Campeonato Paulista. Os dois times querendo vencer de qualquer forma. Sem sombra de dúvidas, vai ser um jogo histórico. Torcedor palmeirense, comemora muito. Porque estamos em mais uma final de Campeonato Paulista. Vamos ganhar pouco. Vamos ganhar pouco. Vamos ganhar pouco. Fala, torcida palmeirense e torcida. Que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais, tem doze. Quem não tem, corra atrás. Está começando mais um pós-jogo aqui no canal. Verdão, campeão. Aonde você, torcedor, tem voz e vez. E eu estou muito feliz, meus amigos palmeirense. Vire apoiador aqui do canal. O Pix está na tela. O sorteio será neste sabadão, às 20 horas. Lá no Instagram, do Verdão Campeão 99. Todo mundo sabe como faz para participar. Então, galera palmeirense. Estamos classificados. Clássico Palmeiras e Santos. Duas partidas. Então, vamos primeiro comemorar. Depois a gente pensa aí no Santos. Que será uma grande decisão aí. O Palmeiras vai em busca aí do tricampeonato paulista. O garoto Hendrick decidiu. Que semana maravilhosa do Hendrick, hein? Dois gols pela seleção brasileira. E chega aqui no Brasil. Chega aqui no Allianz Parque. Na volta do Allianz Parque. Em um jogo difícil. Em um jogo muito complicado. Onde o novo Horizontino estava fazendo uma ótima partida. Principalmente na primeira etapa. O Hendrick apareceu. E olha. O novo Horizontino quer nos eliminar. Nada disso. O moleque apareceu e decidiu. E fez um bolaço. Também elogiar a linda ajeitada do Flaco Lopes. Que foi muito inteligente naquele lance. Deu uma linda cabeçada. Ajeitando a bola para o Hendrick. Achando o Hendrick ali. No meio da área. E ele dando aquela dominada ali. Com o pé ali. Com as cravas da chuteira. Foi muito inteligente também. O Hendrick. E a bola pintou para ele sozinho. Ele só fez. Prá. Um a zero. Verdão. Meus amigos palmeirense. Novo Horizontino. Parabéns para vocês. Vocês estão com uma ótima equipe. Deu muito trabalho ao Palmeiras. Jogaram melhor do que o Palmeiras. Na primeira etapa. Mas graças a Deus. Eles não fizeram o gol. Meus amigos palmeirense. Na segunda etapa. A história mudou completamente diferente. Graças a Deus. O Palmeiras acordou. O Palmeiras começou a jogar bola. Começou a atacar mais. Pressionar mais. O time do novo Horizontino. E foi assim que o Palmeiras encontrou o gol da vitória. Do nosso grandioso Palmeiras. Meus amigos palmeirense. E o que jogou o Aníbal Moreno. O que correu o Aníbal Moreno. O que roubou de bola. Que argentino raçurdo. Que baita contratação. Meus amigos palmeirense do Aníbal Moreno. Esse cara no meio de campo. A gente fica bastante protegido ali. Principalmente a defesa do nosso grandioso Palmeiras. Será que é por isso que o Luan está jogando muito bem? Porque o Aníbal Moreno está protegendo muito bem a nossa zaga. Meus amigos palmeirense. Deixa aqui a sua opinião. Mas o Luan está jogando muito bem. Merece elogios. E que continue assim. É esse Luan que o torcedor palmeirense espera aí. Para o restante da temporada. Meus amigos palmeirense. Então comemora muito. Porque estamos na final. Não importa se foi difícil. Se foi um sufoco. O sufoco foi só no primeiro tempo. No segundo tempo. Palmeiras deu a volta por cima. Amassou os caras. E poderia ter feito até o 2x0. Mas está ótimo. É como eu falei no programa de ontem. 1x0 é goleada. Como o nosso amigo Sandrinho falou. 1x0 está bom. O que importa é a classificação. E a classificação veio. Torcedor palmeirense. E estamos na final. Mais uma vez. Vamos palmeiras. Mande o seu áudio. Para o programa das 7 horas da manhã. Que é para comemorar muito. Meus amigos palmeirense. E olha que é só um campeonato paulista. Mas a gente está bastante feliz. Meus amigos palmeirense. Vamos ganhar pouco. Vamos ganhar pouco. Avante palestra. Comemora torcedor palmeirense. Vistas. 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 E aí